O crime aconteceu na última segunda-feira, quando o representante comercial chegava em um estabelecimento no Mário Covas, na região sul da capital Terezina. Ele iria atender o cliente quando, de repente, os bandidos também chegaram no mesmo local e logo anunciaram o assalto. Com arma em punho, eles acabaram até humilhando o cidadão que estava trabalhando e teve o veículo levado pelos bandidos. O carro também serve como ferramenta de trabalho da vítima que prefere não ser identificada. O pior de tudo é que, além de ter levado o carro do cidadão, os mesmos bandidos viram que ele anunciou na internet para que pudesse recuperar o veículo. Os bandidos entraram em contato com a esposa da vítima e exigiram valores em dinheiro para devolver o carro. Como eles não aceitaram as regras dos criminosos, os bandidos fizeram ameaça de morte para a vítima e toda a família. Um momento, um momento de angústia, que a gente nunca pense que vai sofrer isso, mas, infelizmente, a nossa capital, o nosso estado está à mercê desses vagabundos, abutres que aterrorizam todos os dias. Então, eu, como trabalhador, parte de família, eu triste, me emocionei já demais, que é um bem que a gente trabalha tanto para conseguir, e esses infelizes, né, chego e levo, assim, o seu bem de uma hora para a outra. Então, eu cheguei no mercadinho que eu estava com vendas, ele chegou já com arma e punho, dizem que eu perdi, perdi, pedindo arma, eu dizem que não tinha arma. Na mesma hora, ele meteu a mão, levou todos os meus pertences, celular, o dinheiro do apurado do dia todo, e sempre com arma em mim, dizendo que quer me matar, que para não chegar perto, quer me matar, eu falando calma, 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 e a arma na minha cabeça, bora, bora, passa a arma, cadê a arma, cadê a arma, chave do carro, chave do carro, chave do carro, chave do carro, toda hora, chave do carro. Aí eu levantei as mãos, pedi para Deus que não me matasse, porque eu tinha família, né, e eles levaram, pegou a chave do meu carro, pegou o dinheiro, o celular, pegou o meu carro e se mandou. É verdade que os bandidos entraram em contato com a sua família, exigindo um depósito em dinheiro para devolver o carro, e que inclusive chegaram a ameaçar os seus familiares? Foi ontem, ontem eles estavam ligando direto para minha esposa, que eu coloquei o número dela, né, nas páginas, e eles estavam estoquindo dinheiro, pedindo dinheiro, pedindo dinheiro, e aí eu falei que ia fazer o pagamento mediante do carro, aí ele falou que não, que primeiro era para mandar o dinheiro, aí eu falei que não, aí na mesma hora ele falou que ia mandar, dizer que ia matar minha família, que ia matar minha filha, minha esposa, que sabia onde eu morava, e isso é revoltando demais, a pessoa ouvir isso, rapaz, do outro lado da linha, sem saber quem é a pessoa, é revoltando demais. Não, 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 não. Acho que ela vai passar daí. Obrigado.